Nesse vídeo você vai aprender como fazer uma limpeza avançada aí no seu computador, um programinha top. Então fica no vídeo até o final, faz o passo a passo correto pra você não ter nenhum problema aí na sua instalação. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, você vai aí na descrição, você vai baixar esse programa aqui ó. Primeiramente você vai precisar do WinRAR, vou deixar na descrição também o vídeo de como instalar o WinRAR. Então já com o WinRAR instalado aí, você clica com o tom direito do mouse aqui no programa. E vai em extrair, para e o nome do programa. Beleza, já extraiu aqui ó. Você abre aqui a pasta. E aqui ó, você vai precisar ver qual o seu sistema operacional aí, se ele é de 64 bits ou de 32. Pra você fazer isso, você fecha aqui, você vem aqui em este computador. Clica com o botão direito do mouse e vai em propriedades. E aqui ó, você vai ver ó, tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Beleza, eu já sei que o meu é de 64 bits. Vou fechar de novo, vou entrar na pasta novamente. E aqui eu vou aqui ó, nesse aplicativo ó, com final 64. Se o seu for de 32, você vai vir aqui com final 86, tá? Então eu vou vir aqui no 64, vou iniciar. Vou minimizar aqui para vocês verem melhor. Vou aqui em aceitar. E aqui pessoal, muito importante. Esse programa aqui é um programa poderoso. Então você não pode sair fazendo o que você não sabe aqui ó. Isso aqui é muito perigoso, você fazer uma coisa errada aí e dar um problema aí no seu computador. Então não faça, faça exatamente como a gente está fazendo aqui, que é uma limpeza, tá? Então você vai vir aqui ó, em limpeza de disco. Aqui ó, você vai marcar todas essas caixinhas aqui ó. Você vem em marca tudo. Vai aparecer essa mensagem, você vai em ok. Ó, marcou tudo aqui. Desmarca, marca de novo, vai aparecer a mensagem novamente. Você dá em ok aqui de novo, ok de novo. Desmarca, marca de novo. Marca aqui também. Ok. E pronto ó, marcou tudo. Ah, volta aqui. Marca aqui também. Show, marcou tudo. E aqui ele só vai limpar, ele só vai excluir aqueles arquivos temporários. Você pode ficar despreocupado aí, que não vai excluir suas fotos, seus vídeos, nada disso. É só aqueles arquivos inúteis, que não servem pra nada. Então, depois que você marcou tudo, você vem aqui em limpar. Dá ok. E aqui tá o processo. Ele vai começar um processo aqui, é só você esperar. Provavelmente vai demorar um pouco. Quando terminar, eu volto. Então pessoal, terminou aqui o processo, ó. É, liberado aqui 9,16 gigas. É um espaço considerável, muito bom. Então, programinha muito bom aí, ó. Pra mim, valeu muito a pena aqui. E esse foi o tutorial, pessoal. Então é isso, pessoal. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, dar o like e compartilhar o vídeo pra mais pessoas. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!